Fala rapaziada, é o Caio de Mafia, tá ligado, né mano? Aí, a sua partida pra vocês aqui, de árvores, né mano? É pra bagulho do novo Massacre, ó lá, comecei a fazer e não fiz um vídeo só até hoje, esse aqui ficou bem legal, eu vou tocar aquela monta, onde que foi, porque times mano bom, né mano? Os caras viciados pra caralho, esse é o colorão do bagulho, ó, usa essa cacilinha aqui rapaz, ó, quem quiser pegar aí mano, fica à vontade, é árvores, botei cano longo, tá ligado? Botei sacada rápida aí, botei carregadores rápidos, exercito aqui padrão que eu sempre uso mesmo, quem acompanha o canal tá ligado? Eu espero que vocês curtam o vídeo aí mano, compartilha com os brothers aí, só vamos rapaz, só vamos ó, arrumou os 100 inscritos aí, tamo quase lá mano, curta o gameplay, valeu! E aí Deveria ter pegado um implante de personalidade O comando está subindo, morte é ele É bom, não, 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 4 Ah, mano Tava carregando, tio Se eu bachei nem parado pra carregar, tá ligado? Porque meu time tava do lado de cá, mano Nunca imaginar que ia com cara pelas costas Você é louco, qual o cara lá? Morre aí, vai Oi, caramba, sai Nossa Tô aqui mesmo, rapaz Rapaz Olha aqui, ó Pra as mãos Vai subir Ah, mano Esse maluco toda hora ele vem acompanhando os caras, né, mano Só tô na voz do pé dele Toda hora que ele me matou foi assim Eu tava na gafate com o cara Aí ele se aproveitou da situação, tá ligado? Vai jogar isso aí, quanta vez você quiser Vai jogar isso aí, quanta vez você quiser Vai, não Ah, mano Ele deu uma campeirada ali, né, mano? Tá ligado Mataram já Vai, tio Nossa, pegou todo mundo Estourou Porra Puta vida Aí tá, porra Ah, mano O time meio fica atirando igual um retardado, velho Não pode fazer isso não, mano Você entrega a posição As caras já vêm de pre-fire, mano Eu quero atirar quando você sabe que você vai matar o cara, tio Suave, já levou uma galera Suave, já levou uma galera Ah, mano Tá largando aquelas Não Quer sair daqui? Aqui Cheio de corméria no bagulho Nossa, que deliciantezinho pra nós Ah, virou o respawn Mano, eu tô quase pegando a sentinela aqui, rapaz Aqui ele matou, mano Tá pelo meio lá Tem um cara aqui Levei Acho que eu vou dar volta pra cá, velho Nossa, mano Estourou, estourou Virei fã desse cara Virei fã desse cara, velho Nada pra eu até errei ele pra nós Ai, me viu Me viu Ele vai lá atrás A gente fica aqui Nossa, velho, velho Nossa, moleque Olha, ele tá lá pro outro lado Viadinho Meteu o pé, vai Deixa eu pegar esse ultimate aqui, cara Porra Doido pra pegar aquele cara parado ali E o maluco me secando aqui, velho Tá doida Mas aquele moleque estourou Joga Gabriel, filho lá Joga fácil Estourou, filho Que tarde Tem que ficar um Ai, só tem um cara lá no final Sentinela engoraçada pronta para envio Eles são contra a parede Forte a sua vantagem Só sentinela aqui Que a gente tem um respaldo Descara lá, tio Já tá acabando Já, também, né Matando as sementes aqui Você é burro, cara Que loucura Aí, PK Quer morrer, caralho Deixa eu dar uma volta nesses caras Tem que fazer o respaldo Ele virar pro outro lado E isso Que viadão bonito, hein Tem ninguém aqui mais Sentinela estourando De novo Isso Vocês viram que eu botei a sentinela ali, rapaz Um dos melhores lugares pra sentinela É ali, com certeza Estouramos Ai, que Deus apelando da porra Ai, se nem levar o outro ainda Deixa eu chegar a vida Rapaz, deixa o like aí, tá ligado Curte o vídeo Compartilha com seus amigos aí Tamo junto E valeu Tchau 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 Se inscreva no canal.